Tá ouvindo, fala, sabe que lindo? Nessa mesma árvore aqui também que você vê essa planta, você vê cheio de bromélia ali em cima, dá pra você perceber, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha quanta bromélia, gente, que é mais linda. Olha. Olha lá, embalar no final também. Olha quanta bromélia que linda.